Tenha calma que o negócio não é bem assim não. Estude primeiro como é Fortaleza pra você entender, não se taca de lá pra cá e venha pensando que... Mas o que é que acontece? Nós somos bons mesmo, o povo gosta de Fortaleza, né? Os forrozinhos lá de fora, bora pra Fortaleza que lá é bom, porque aqui é os caras mesmo que sabem fazer o forró, mano. Mas já que tu tocou nessa questão daqui de Fortaleza, né? Porque aqui o canal ele chega pra todo o Brasil, né? E muita gente tem a ilusão de dizer assim, rapaz, lá em Fortaleza é o... eu roubo embora pra Fortaleza, porque aqui onde eu tô não tá tendo assim. Cara, foda, viu? Eu recebi inúmeras mensagens, pô. Andrezinho, o que é que eu faço, hein? Queria ir pra Fortaleza, eu tenho aqui a minha banda. Andrezinho não aguento mais estar aqui, não, acho que eu vou pra Fortaleza e eu converso. Olha, tudo bem, siga o seu sonho, mas fique se lembrando de uma coisa, eu tô aqui em Fortaleza e tô vendo como é a reação às coisas. Então é bom que você segure mais um pouco, venha dar uma volta por aqui pra você saber como é mais ou menos, que não é do jeito que você tá pensando, porque quem é acostumado com forró, como eu, a gente consegue, a gente consegue os trabalhos, porque, graças a Deus, eu sou grato, né? Sou grato pelo trabalho que foi feito comigo, com Andrezinho de Ouro, o cara do microfone. Então eu vivo disso. E eu sei como é que é as coisas, eu sei pra onde ir. Eu invadi os restaurantes, os botecos, porque eu já não tinha mais os grandes shows, então eu me reinventei. E sei como é as coisas aqui agora. E converso com muitos artistas, que são meus amigos aí, que tá nessa mesma pegada, né? E eu recebo, mancha, inúmeras mensagens. Digo, homem, tenha calma. Tenha calma que o negócio não é bem assim, não. Estude primeiro como é Fortaleza, pra você entender. Não se taca de lá pra cá e vem pensando que... Mas o que é que acontece? Nós somos bons mesmo, o povo gosta de Fortaleza, né? Os forrozinhos lá de fora dizem, bora pra Fortaleza, que lá é bom. Porque aqui é os caras meio que sabem fazer o forró, mano. Pois é, e a galera segue os artistas daqui e vê tocando, né? Todo final de semana tocando. E pior que tem canto, mas tem lugares aí que não tem onde tocar. Não tem festa, né? E quando a galera vê o movimento na churrascaria, algumas casas de shows voltando aos poucos, que tá aparecendo casa de shows. Tá aparecendo aos pouquinhos. E eu creio que vai aparecer mais e que o mercado vai melhorar bastante. Acredito também, tá se recuperando, né? É, se recuperando. Porque tudo é cíclico, né? É uma roda gigante. Exatamente. Teve aquela época que acabou tudo, que não tem nada, aí veio a pandemia e tudo, mas eu acho que aos poucos os lugares... Por que é que eu falo casa de show? É de banda, assim, show com três bandas grandes e com estruturas e tudo pra se apresentar. Aos poucos tá voltando, assim. E a galera vê, a galera vê de fora, vê os históricos, acompanha os artistas e vê que a galera tá tocando, o bazinho, churrascaria, tudo lotado. E aqui é colar uma casa de show e tudo. Porque nós não paramos também aqui, né? Porque nós não paramos, né? A gente bate atrás mesmo pra fazer os forrós. Só que lá fora eles estão pensando de um jeito diferente. Mas aqui a gente ainda tá se recuperando ainda. E é muito... O que eu digo assim, macho... Eu não sei nem se eu posso... Eu posso até tá acabando com o sonho de alguém, mas eu digo assim... Pois não falo não, né? Pois não falo não, né? Mas tipo, cara, é muita gente aqui, macho. É muito artista, cara. Horror. É? Né? É tipo assim... A concorrência é muito grande, macho. É grande, pô. É grande. Tem um lugarzinho? Tem, mas... Tu sabe quantas... Tem três vezes mais gente, mas do que lugar pra... Tu sabe quantas bandas de forró tem em Fortaleza? Tu imagina. Tu... Tem esse número? Eu tenho esse número de 2019. Banda de forró? São 4.800 bandas registradas. Isso. 4.800. E isso em 2019. Ah, foi o levantamento da associação, não foi? Isso, em 2019. Foi na hora da pandemia, não foi? Foi. Agora deve ter chegado em... Agora deve ter aumentado mais, porque todo dia negado a montar banda? Todo dia. Mas é isso, é banda demais, é gente demais. É muita gente, é muita gente. Pro mercado absorver e ainda vir gente de fora assim pra querer disputar o mercado ainda. É. É que nem você disse. Eu acho que a pessoa... Beleza. Tem que continuar o trabalho. Não, tem que vir... Tem que vir sem... Pra ver como é. Entender, né? Passar os panos, que nem diria o malandro. Passa os panos, vê como é. Passa uns 15 dias. Eu viajei pro Rio Grande do Norte. Eu sempre tive o sonho de... Quando? Não, foi... Acho que foi ano retrasado. Eu viajei pro Rio Grande do Norte pra fazer isso aí. Passar os panos. Pra saber. O empresário me convidou pra ir lá e ver como... Conversar comigo pessoalmente, se você nessa onda de WhatsApp e tal. Taquei pra lá pra ver como eram as coisas, né? Peguei e fui. Como era a cidade lá? Era... Rio Grande do Norte. Eita, mexe, agora eu me lembro. Era cidade grande? Mossoró? Mossoró. Natal. Não, Natal. Isso, Natal. É a cidade do meu amigo... Eita, macho. E ele tá... E eu me arrependo quando eu vou dizer o nome de alguém que eu não me lembro nem a pau. E ele tá no Instagram, ó, olhando direto. Como é o meu amigo... E aí, a gente lembra? Daqui a pouco eu lembro. Enfim... Peguei e fui. Muita gente boa, eu conversei com ele. A gente almoçou, jantou, conversou sobre forró. E, cara, ele me falou que não tava muito bom, né? Mas que queria fazer o trabalho comigo. Mas aí eu esmureci. Porque eu vi realmente como é que tava lá. Todo mundo pelejando também, né? Agora não. Agora deve tá melhor. Mas é isso que eu tô te falando. Não é que é bom você conhecer, né? Porque os caras pegam e se tacam de lá pra cá pensando que é uma coisa. Quando chega aqui é totalmente diferente. Então tem que tomar cuidado. Tem que ter calma. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal. Dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!